E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez vídeo de sangre, shark, o vídeo de hoje tá, monstro galera, vamos sapecar o monstro, mas vamos ver aqui quem doa gema aqui, ó, vamos ver a galera que doa gema aí, ó, não atualizou não, ó, tá vendo, tá bugado, meu face tá bugado galera, não atualizou, depois a gente vê como é que ficou essa parada aí, vamos de novo aqui, vamos ver, opa, ó, Leandro, show de bola, brigadão, mais uma galera aí, ó, você ganhou 63 gemas, Vicente, José, show de bola, galera, brigadão aí, mas vamos que vamos, vamos ver, quanto tempo a gente faz, vamos ver aqui o placar dos líderes aqui, ó, caraca, o maluco fez em 2 minutos 38, Vou tá jogando com vocês aqui, não sei como é que faz essa parada aqui, e vamos ver, não vi ninguém ainda no YouTube postando, e vamos que vamos, hein, né, vamos ver aqui, ó, 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 paradinha de talento tá aqui, rapaz, que isso? Cadê, cadê, cadê? Ah, o jogo tá estranho, hein, galera, ih, rapaz, já veio com tudo, caralho, porradão, mano, sobe, vamos ver, acho que é assim, ó, tem que bater no olho dessa, caralho, come tudo aí, come tudo aí, come tudo aí, come tudo aí, ih, moleque, Sobe, 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 ih, rapaz, o bagulho é lento ali, ih, rapaz, o que que é isso? Ih, olha lá, sai, ih, é isso, come ali, ó, come aí, isso, sobe, ih, galera, não vou bater o recorde do camarada não, que porradão, malandro, Ih, moleque, então tem que ser só quando, quando abre o olho ali, quando, olha lá, abre o olho, toma, vamos, sobe, ih, come aí o braço dele, ih, falta muito, galera, pegou, 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 pegou nós, porra, caralho, seis, vinte e quatro, olha isso, Essa peca ali, ó, sobe, dá um porradão na gente, mas a gente tem bastante vida, galera, toma, toma no olho, que isso, aí é, toma de novo, caraca, essa lula aqui é gigante, mano, E tomei um porradão aqui, ó, pega, pega ali, ó, toma, a gente não tem essa parada não, ó, galera, não vou bater o recorde do camarada não, não tem como não, Parada sinistra, cadê, não come lá, não come a parada ali, ó, pegou lá, pegou gente, vamos, vamos, será que tem que ficar apertando aqui? Acho que tem que ficar apertando, hein, galera, Fiquei apertando ali, ó, deu certo, hein, haha, pega ali, ó, ih, moleque, vou sair daqui não, ó, ó lá, tem que ficar apertando, galera, acho que funciona ficar apertando, hein, Vamos lá, bota um turbo aqui, ó, pum, haha, porra, caraca, malandro, que que é isso? Como é que ganha dessa desgraça? Toma, vamos pegar aqui os presentinhos aqui, ó, pô, tinha que ter coído com outro tubarão, hein, galera, Eu acho que eu teria que ir com outro tubarão, hein, mas vamos que vamos, que isso aí, sapeca ali, ó, isso, vamos lá, pegou, pegou nós, pegou nós, mas eu vou ter que ficar ali, ó, ih, rapaz, o sangue indo embora rápido, que que é isso? Come ali, Ah, mas também quando come ali, ó, a vida enche, ó, isso aí, ó, satisgrilo, pega ali, Opa, toma, rapaz, não vai dar tempo, não, tomei-lhe uma chicotada, e a vida tá indo embora, hein, galera, Toma, desce, tem que pegar essa tartaruga aqui, ó, ver se a gente consegue pegar a vida aqui, hein, isso aí, pegamos o braço ali, show, Galera, tá difícil, hein, tá difícil a vida indo embora, pega ali, ó, come aí, comemos aqui, ó, show, 18 de 24, olha isso, 19 de 24, desce, desce, não consegui descer não, Mas tá maneiro, toma ali na meiuca ali, vamos que vamos, cadê? Falta quantos? Isso, pega ali, caraca, Ih, rapaz, ficou difícil, hein, vida baixa, vida baixa, pega aqui umas paradinhas aqui, ó, ah, galera, tomal, tomal, primeira vez, não sei se dá pra repetir, Se dá pra repetir, eu vou com o megalodon, pode ter certeza, hehehe, toma, sabe, pecando geral ali, jogou o veneno ali, ó, espetou a gente, Pega essa tartaruga aqui, pega essa tartaruga, vamos lá, ih, a vida, tô muito com fome, pega ali, ó, come ali, Sobe, sobe, isso aí, tomei, hein, tomei, será que eu vou morrer pra essa desgraça, rapaz? Isso, sobe, cadê, cadê, não tem comida aqui em cima, não? Porra, o jogo tá lento, rapaz, é assim mesmo, tá pra desgraça, vamos descer, vamos descer aqui, ó, ih, pegou nós, pegou nós, vamos lá, vamos sapecar ali, ó, pega aí, pega, pega ali, Pegamos ali, ó, show, 22 de, ih, isso aí, vamos lá, caraca, galera, vou melhorar no próximo, no próximo eu vou melhorar, peguei, ó, garrei ali, ó, garrei ali, galera, olha isso, O que que aconteceu? Não ganhei, não? Não. Que isso? Toma, toma. Ganhei? Não. Ah, moleque, na meiuca aí, ó, vamos subir com o tubarão ali, ó, destruímos tudo, show de bola, galera, vamos ver qual foi a pontuação. Vamos lá, vamos esperar carregar aí, olha isso, quanto, caraca, 5 minutos e 23, é, galera, essa foi difícil, foi complicado, Pô, tinha que ter ido com o Megalodonte, acho que ia ser mais top, mas tá maneiro, você ganhou. Então, galera, o vídeo de hoje vai ser curtinho, foi só pra fazer esse combate aí com essa lula gigante aí, Nós fizemos tempo aí de 5 minutos e alguma coisa, valeu, galera, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!